Recente teste com o míssel balístico russo seria resposta direta a envio de míssel balístico para a Ucrânia por parte dos Estados Unidos, em forma grande meio da mídia internacional. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar os aspectos de como o mundo está respondendo aos testes russos com o míssel Skander-M. Míssel esse com capacidades de carregamento de ogivas nucleares. O governo russo disse que se os Estados Unidos enviassem mísseis balísticos para a Ucrânia, como os Estados Unidos enviou o míssel MGM-140 que está sendo usado na região da Crimeia por parte do exército ucraniano, a Rússia responderia com um poder muito maior. E nesse fato a Rússia mostrou, nesses últimos dias, uma interação e também vários testes com mísseis balísticos de médio alcance, mas podendo alcançar distâncias até 2 mil quilômetros, o Skander-M, uma versão atualizada do míssel Skander com maior alcance e também maior poder de destruição. Esse míssel pode carregar um algível nuclear tática e Vladimir Putin já tinha falado sobre isso anteriormente. Os testes foram realizados, como eu trouxe em vídeo anterior, e a mídia internacional já está começando a repercutir sobre o assunto, principalmente a mídia britânica e a mídia americana, onde foi falado por um gigantesco canal de distribuição internacional que esses testes estariam ligados diretamente ao uso do míssel MGM-140 por parte da Ucrânia. Nós vemos também um escalado no conflito ao qual não se via há muito tempo. O conflito havia estado em estagnação há algum tempo e não tinha muitos avançares de tropas por um lado nem para o outro, ficando mais de um ano e meio nesse patamar. Mas agora o exército russo, além de testes com mísseis, também está avançando rapidamente sobre a região de Kharkiv, fazendo o exército ucraniano recuar em algumas posições para posições mais seguras, segundo próprias fontes do exército ucraniano. E o exército russo e ucraniano estão lutando rua a rua, beco a beco, viela a viela, pelo domínio da região de Donetsk e também de Luhansk, regiões essas que ainda têm grandes focos de conflitos, até mesmo em pequenas aldeias. Nós estamos acompanhando toda a repercussão que está acontecendo em cima destes testes e também sobre o que está sendo falado desse sistema. Um pouco mais sobre o Scandereme. O Scandereme é um míssel balístico que faz uma parábola média, não atingindo nível estratosférico, mas que pode carregar uma ogiva tática nuclear. Ele também existe sobre outras funções, como termobáricos e também do tipo cluster, além de explosivos simples para destruição de banques menos guarnecidos. É um míssel que tem um tamanho considerável, um alcance considerável variando entre os 300, pode alcançar até 2 mil quilômetros. Já houve sim o lançamento desse míssel no conflito europeu atual, principalmente nas regiões de maior conflito. Hoje a Ucrânia tem uma linha de fronte muito grande contra o exército russo e está acontecendo, a partir desse momento, o lançamento de mísseis balísticos de ambos os lados, com até mesmo a Rússia utilizando o míssel do tipo Zyarkon, esse tipo hipersônico. Um míssel muito veloz e também bem difícil de ser abatido, apesar da força aérea ucraniana e também o exército ucraniano, além das linhas de defesa, terem falado que já bateram alguns tipos de sistemas hipersônicos, principalmente com sistemas americano Patriot Pack 3 de rápida ação. Nós não sabemos a que ponto irá evoluir essa questão do míssel scan e os testes russos, mas nós estamos acompanhando e qualquer novidade nós traremos aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido, até uma próxima oportunidade e valeu!